Oi gente, tudo bem por aí? Hoje eu trouxe pra vocês o tour aqui de casa com a disposição de todos os cômodos mostrando um pouquinho de como que é a decoração mais ou menos falando mais ou menos da onde são as coisas e tal eu fiz a maioria tudo narrado porque a minha voz saiu muito baixa no áudio das gravações e eu não tinha como regravar e aí eu narrei pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem deem um joinha aqui embaixo isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal pra que vocês possam continuar assistindo aos meus vídeos e eu sei que vocês estão gostando dessa forma se inscreva, ok? Ativa o sininho pra vocês receberem quando assim que eu postar vocês já vão receber as notificações e é isso, espero que vocês gostem muito um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Então sejam bem-vindos à minha casa essa é a porta de entrada que dá para a sala Essa é a visão de quem tá dentro da sala Então essa é a porta de entrada, tem a janela e virando pro outro lado, como quem estivesse na porta essa é a entrada de quem chega e vê olha a cozinha, tem o sofá, as almofadas meu tapete de chevron super bonito nosso hack, tem todas as nossas coisinhas, fotos da nossa lua de mel que a gente foi para Buenos Aires mais uma fotinho, nossa, desculpa, a luz do flash tem uma ali que é da Instax, todas as nossas coisinhas tem esse daí que eu fiz, é o meu abajur de luzinha de natal que eu fiz, deixei ali a TV e as poltronas que são da casa antiga de uma tia minha e a gente mandou reformar e elas ficaram super bonitas Esses quadrinhos, alguns são da Encadé Posters, alguns são da Tox Tox Aí tá a nossa mesa de jantar, ela eu ganhei da minha mãe aí o Júnior pintou, lixou, teve um maior trabalhão porque ela era invernizada e as cadeiras são da Tox Tox Então pra quem tá nessa posição que eu estou filmando essa é a visão da sala, da sala de jantar e sala de estar e assim é a nossa sala A nossa sala de estar tem a nossa cozinha que tem o balcão, que é o próprio armário mesmo só que a gente encapou com um papel adesivo, imitando pedra e a gente fez o Júnior mesmo que colocou Aí ali em cima já vem a nossa lozinha que tem a nossa frase, que foi o que escrevi eu mesma que escrevi Em cima é toda a coleção de cerveja que o Júnior já tomou então a gente colocou de decoração todas as cervejas diferentes que ele já chegou a tomar então todas estão ali nenhuma ele ganhou garrafa vazia nem nada ele ganhou garrafa cheia e tomou Esses armários aí de baixo a gente guarda no primeiro a gente guarda matimentos que estão abertos depois a gente guarda os copos no outro tem o armário da bagunça tem o armário das panelas o do lixo e os matimentos fechados que normalmente é os que a gente ainda não utilizou o leite, essas coisas ficam tudo nesse outro armário nos armários de cima ficam os nossos utensílios pratos, garfos, marinex, essas coisas ficam todos nos armários de cima essas coisas que a gente não usa muito Saindo da cozinha essa é a visão da cozinha a gente vai para o corredor que o corredor encaminha para o banheiro e para o nosso quarto então essa é a visão do banheiro que a gente tem o box, o vaso, a pia normal, com um banheiro normal e ali no cantinho tem um prato que eu deixo um prato decorativo com os nossos perfumes e essas coisas mais bonitinhas Então gente, aí entrando aqui pela porta saindo do banheiro tem o nosso escritório meio minha mesa de maquiagem essas coisas ali já dá para ver que ali é a parte do Júnior, né? e essa aqui é a minha não eu parei na cadeira porque, né? aqui já a gente ia fazer como se fosse uma parede, né? que é o fundo do guarda-roupa o que aconteceu? várias tentativas de várias coisas colocar uma parte de parede colocar aquele papel com táxi branco a gente colocou em tudo aí por último a gente decidiu pintar daquelas tintas pretas de giz só que como que vai ocorrer algumas mudanças como eu já contei para vocês a gente deu uma de mão compramos outra tinta porque uma lata só não deu e no fim deixamos aí porque não vamos mais mexer nisso daí, não então aqui é a minha mesa vindo nessa direção aqui é a minha mesa tem meus quadrinhos ali de foto, né? tudo então meu tripé fica aqui aí as coisinhas todas fica biju ali o pincel se vocês quiserem eu faço o que tem aqui na minha mesa para vocês verem aqui uma uma agendinha dos vídeos que eu tenho que gravar todas as minhas coisas ali aí tem um aquário do Júnior que a maioria dos peixes morreram o ar-condicionado aqui é uma bagunça um tapete e tal os quadros dele e aqui a mesa que é dele mas eu uso um como é que nem para mim, né? editar os vídeos as fotos eu faço aqui porque a minha mesa para vocês verem assim, dá para fazer aqui mas eu uso a tela dele para eu fazer ali então saindo daqui essa é a visão e aí a gente vem para o quarto isso aqui é uma bagunça porque eu perdi metade da minha aliás, eu perdi minha lavanderia para as cachorras quando elas quando elas chegaram, né? porque eu não posso deixar minhas coisas lá tipo roupa suja essas coisas assim eu não posso porque elas comem então eu deixo tudo aqui aí então aqui é o nosso guarda-roupa aqui aberto eu tirei muita coisa aquele dia da limpeza muita coisa mesmo depois que vocês fizeram eu mostro a organização do guarda-roupa para vocês nossa cama aí fica uma poltroninha ali as minhas coisas ali no cantinho copo de água essas coisas e aquela baguncinha que eu falei para vocês aqui do lado aí tem um espelho aqui aqui na direita que eu não senão vou aparecer e a porta que dá lá para onde as cachorras ficam a lavanderia aqui a gente já vai lá então essa é a visão daqui do quarto da roupa para lá a sala então essa é a minha casa do quarto gente tem essa porta balcão que é a sacada que era a minha lavanderia é ainda porque ainda tem minha máquina porém é onde as cachorras dormem tem a casinha delas o lugar onde elas fazem xixi que elas comem tem a o gaveteiro de ferramentas do Júnior e a minha máquina de lavar só que eu não posso deixar minhas coisas aí porque elas comem então onde elas dormem eu não posso deixar minhas coisas de lavanderia então é essa nossa casinha meninas simples mas do jeitinho que a gente sempre quis espero muito 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 que vocês tenham gostado se vocês gostarem dê um joinha aqui embaixo se inscreva no canal ativem o sininho tá bom um beijo grande e até o próximo vídeo tchau